Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês toda descabelada, porque ainda vou me arrumar. A gente vai dar uma voltinha com os cachorros em um parque que eu fui só uma vez lá, mas eu não mostrei muito pra vocês. E aí eu vou mostrar pra vocês o nosso passeio com os cachorros. Espero que vocês gostem. Tô aqui na lavanderia tirando roupa da secadora e assim que terminar eu vou me arrumar e a gente vai sair. Então já dá like no vídeo, se inscreve no canal e comenta se você gosta do meu canal, porque eu gosto dos comentários de vocês. Eu vou responder todo mundo essa semana. Ainda não deu pra responder, tô reeditando vários vídeos. E, gente, teve algumas mudanças no canal. Coloquei alguns vídeos de relaxamentos, essas coisas que têm me ajudado bastante, que eu ando com insônia. E esses vídeos, tipo, têm me ajudado muito, assim. Então eu espero que ajude vocês também. Se vocês gostam, comenta aí que tipo de vídeo que vocês querem ver. E é isso. Em breve vai começar os vlogs, os vídeos de Natal, que eu já tô preparando algumas coisas pra vocês. E é isso. Fiquem aí no canal, dá like, comenta, faz a festa e compartilha com os amigos. Ah, a gente tá muito próximo de chegar a mil inscritos. Estamos com 963. Eu contei antes de entrar aqui. Então é isso. Beijo. Se inscreve no canal, não esquece. Então, gente, chegamos aqui. É tipo um parque que é perto das montanhas e dá pra você fazer caminhada nas montanhas. Acho que é hiking o nome que fala. E tem essa trilhinha aqui pros cachorrinhos, pra andar de bicicleta. E a gente veio passear pra esse lado. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bonitinho, gente. Tem um time de criancinha bem pequenininha ali jogando futebol. Ai, eu achei tão fofinho. Olha o tamanho dos menininhos jogando. Que coisa mais fofa. Ilu, você tem todo o espaço. Vem. 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 Olha, gente, que legal essa parte. É tipo um parquinho para as crianças que tem uma mini cidade. E aí tem tipo as ruas, os comércios. Ah, eu achei tão fofinho. Aí dá para você colocar a criança e tirar tipo foto. Tá vendo? As janelinhas que tem. Ai, meu Deus, que graça. Vem. Tchau. Então é isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui, indo pra casa que tá bastante calor agora. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo de um passeio mesmo que a gente faz no parque, né, quando a gente sai com os cachorros. Então é isso, se inscreva no canal e deixa o like. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri